Fala pessoal, hoje é 24 de junho, Loto Fácil Final 0, 4 milhões de reais. Pela Loto Real Delto, como sempre, entra muito forte nesses concursos. Não é a toa, pagamos o prêmio de 2 milhões e 280 mil no dia 14 de maio, em um balão de 18 dezenas, que inclusive temos vários hoje. Vem conferir o que a gente tem aqui. Nós temos aqui um balão de 19 dezenas. Um jogo desse que você fosse fazer sozinho, você gastaria quase 10 mil reais. Aqui você investe apenas 500 reais, divide com somente 26 apostadores. Também temos essa opção, inclusive esse balão aqui deu 13 pontos no concurso passado. Também temos essa opção aqui de um jogo com 18 dezenas. Um jogo desse, se você fosse fazer sozinho, você gastaria mais de 2 mil reais. Aqui você investe apenas 150 reais, divide somente com 18 apostadores. E o melhor de tudo, nós temos aqui 10 balões diferentes para você escolher. Vai dando uma olhada na numeração. Quer ver melhor, fala com a gente no WhatsApp, nós mandamos a foto dos balões para vocês. Temos aqui 10 opções diferentes para vocês escolherem e quem sabe ganhar hoje. E também temos aqui essa opção com 4 jogos de 17 dezenas, onde você investe apenas 96 reais, divide somente com 19 apostadores. Nós temos aqui também 10 opções diferentes para você escolher. Totalizando aqui 40 jogos de 17 dezenas, 10 jogos com 18 dezenas, 1 jogo com 19 dezenas. Sempre entramos muito forte. Também temos quina acumulada. Fizemos aqui um balão com 12 dezenas. Você investe apenas 106 reais, divide somente com 20 apostadores. E também temos essa fita aqui com 10 jogos de 8 dezenas. Onde as 80 dezenas da Akine estão presentes. Inclusive esse balão aqui já deu a quadra da Akine para a gente. Você investe apenas 100 reais, divide com 15 apostadores. E o Super 7 acumulou também para 1 milhão e 500. Fizemos esse balão aqui. Esses são todos os balões oficiais, caixas, já registrados no sistema. Você pode dar uma olhada aqui no horário que foi feito, a data, o dia do sorteio. Tudo aqui, o costo da nossa loteria. Super 7 com 7 jogos de 13 números. Você investe apenas 100 reais, divide com 15 apostadores. Também temos Mega Sena, Loteca. O dia do sorte está incrível, 2 milhões de reais. As cotas estão acabando, são limitadas. Fala agora com a gente. Tem um QR Code aparecendo. Tem um link na descrição desse vídeo. Entra agora em contato com a gente. Faça agora a sua aposta.